Música 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 Secretário, quando a gente fala em organização de evento e a gente está falando de uma feira, que não é um evento pequeno, é um evento de grande porte, é necessário que tenham parceiros certos para que ela venha a acontecer da melhor forma possível, não é mesmo? Não se consegue fazer nada sozinho, então a realização de um evento, de uma feira, na verdade envolve muitas pessoas, envolve muitas instituições, e, por exemplo, no caso do Frutal, que é uma realização da Secretaria de Agricultura em parceria com o Instituto Frutal, tem na faz e acontece um suporte muito grande na organização local da feira. Portanto, a Emater participa, os bancos participam, principalmente o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, a Depará participa, os produtores participam com suas associações, suas cooperativas, as empresas participam trazendo equipamentos, máquinas de tecnologia, portanto, é preciso que haja um sincronismo muito forte desses parceiros, para que a gente possa ter o sucesso que todos almejam com a realização de um evento. Música Nós já estamos trabalhando no Frutal, naturalmente essa iniciativa da Faz Acontece, de lançar o seu calendário de eventos com antecedência da forma que está fazendo hoje, é muito salutar, porque permite o planejamento das instituições, permite o planejamento das organizações para que possam participar desses eventos, e, portanto, você é capaz, em um evento como esse, de poder vislumbrar os eventos que acontecerão no ano que vem, fazendo com que Belém, a nossa capital, seja a capital de vários segmentos econômicos que trarão para cá esses seus eventos, inclusive nacionais e internacionais. Portanto, é muito importante que a gente possa ter essa antecedência na programação dos eventos e, com isso, ter uma melhor organização e um maior sucesso. Claro, obrigado. E olha só, você que está em casa, você fica com imagens aqui do lançamento da Agenda 2013, aqui dos eventos da Faz Acontece. Música Hoje, a Agenda 2013 da Faz Acontece está sendo apresentada e existem duas feiras aqui que você estava me falando que faz parte. Quais são elas? Bom, existe a feira da FENORMAC, foi a primeira feira que eu participei, que foi quando eu fundei a feira e, nesse momento que eu fundei, eu precisava de pessoas competentes, incapazes para trabalhar junto comigo, sabendo-se que o sucesso de um evento depende da equipe que você monta. E, nesse exato momento, a Fabiana tinha chegado de São Paulo, de uma pós-gradação que ela fez e foi me apresentada a Fabiana para poder tomar conta do lado operacional e me ajudar a executar a feira juntamente com o Jorge, que era o cara que tomava conta da parte de marketing. E, nesse momento, eu fiz um desafio a eles, dizendo, eu não tenho dinheiro, não tenho como pagá-los, vamos comprar o evento e vamos no risco. Na primeira feira, nós vamos fazendo o risco. Se trabalharmos direito, a segunda versão vai dar lucro. Mas a primeira versão não conte com lucro. Se der, ótimo. Se não der, fizemos o evento e vamos torcer para o segundo dar. E foi assim que começou a parceria, o meu conhecimento com a FASE ACONTESSE. Para nossa surpresa, a feira deu o suficiente para pagar tanto o Jorge, que era do marketing, como a FASE ACONTESSE, que cuidou da feira num todo, principalmente no lado operacional, e me ajudou a fazer o evento Fenomar, a se tornar o sucesso que hoje é. E fui atrás de novos desafios, entre os quais agora eu sou vice-presidente da associação comercial. E aí nós compramos um outro desafio na associação, que foi formular uma nova feira. E criamos a Parar Negócio, na qual a sua primeira versão foi ano passado. Para surpresa da ACP, tivemos uma frequência muito boa, realizamos grandes negócios, tivemos valores bons, a frequência boa, a ponto de nos motivar a fazer a segunda versão, coisa que vai ocorrer agora, dia 22 a 25 do ano que vem. E nós vamos realizar a Parar Negócio, certos de que o evento vai ser um sucesso maior do que foi a primeira versão. Parar Negócio Conte pra mim um pouquinho dessa história, dessas parcerias, como elas foram feitas, como elas surgiram para chegar hoje nesse calendário de 2013 da Faz e Acontece. Ok. Nós tínhamos uma feira pequena só para lojistas, chamava Fé Comac. Depois, a partir de 2005, fizemos uma parceria com a Faz e Acontece e foi criada a Fé Normac, Feira Norte de Matéria Autoconstitucional. Uma feira que se expandiu, feita somente para as indústrias e que essa feira trazia lojistas dessa região e mostrava aqui os lançamentos, os produtos que as indústrias tinham, mas só mostravam no sul e no sudeste. Os lojistas passaram a ter oportunidade, os lojistas locais passaram a ter oportunidade de ver esses produtos que eles comercializavam aqui no Pará, aqui em Belém. Então fizemos a primeira em 2005 no Centu, 2007, 2009 e 2011 fizemos o No Hangar de 2013, já programado para o Hangar, em setembro. Já com a parceria da Faz e Acontece, desde esse início, já quando mudou de nome? Sempre com a parceria da Faz e Acontece, quando mudou de nome para a Fé Normac e continuamos com a parceria para 2013. Já temos hoje, nessa parceria, vendidos aproximadamente a metade dos estandes. 50% já está vendido. E essa parte de venda também é feita pela Faz e Acontece ou é um outro setor? Não, a coordenação comercial e as vendas todas são feitas pela Faz e Acontece. Então, para alguém que queira trazer uma feira aqui para a região norte ou que esteja pensando em uma empresa que queira fazer um evento de grande porte, o que você vai falar sobre o trabalho da Faz e Acontece? Ok. A Faz e Acontece tem sido uma empresa muito parceira nossa. Nossa, a Fé Normac cresceu muito graças à habilidade que a Fabiana da Faz e Acontece tem. O conhecimento, a proximidade que ela fez nas visitas que nós fizemos em outras feiras do sul do país, ela conseguiu captar amizade com esses empresários. E hoje os empresários até procuram a Faz e Acontece, antes da Faz e Acontece procurá-los. Nós reservamos os espaços com antecedência, por isso a nossa feira tem sido um sucesso. A gente fica muito feliz em ter a Faz e Acontece com a gente. Hoje nós estamos aqui no Hangar, no lançamento da agenda de 2013 da Faz e Acontece. Eu estou aqui com a presidente da Parada 2000, com a Gabriela. Gabriela, o Hangar veio num bom momento para a nossa cidade, para a nossa região, porque ela acaba atraindo grandes eventos. Esses grandes eventos, eles têm grandes parceiros. Queria que você falasse para mim um pouquinho sobre a Parada 2000 e sobre esse espaço que Belém ganhou. Claro. O Hangar possibilitou hoje Belém estar dentro do cenário do turismo de negócios, de eventos. Antes nós não tínhamos uma estrutura para recepcionar grandes congressos, feiras como essas seis que estão sendo lançadas hoje à noite aqui. E o Hangar hoje possibilita, como nós dizemos, sonhe o seu sonho e o Hangar realiza. Agora olha só, a gente fala de Faz e Acontece hoje, a gente está aqui no lançamento da agenda. É uma agenda que tem várias feiras e feiras de grande poste. O que isso representa hoje para vocês, para a tua presidência, para o Hangar, e se quando traz esses eventos, não são só eventos daqui, né? Isso. Uma feira dessa, ela tem uma capacidade de geração de renda enorme. Empregos diretos e indiretos. No segmento de eventos, são desde a empresa da montagem até o cerimonial. Todo esse mercado, ele é movimentado numa feira. Para o Hangar, é uma grande alegria hoje estar aqui nesse lançamento dessas seis feiras. Nós destacamos a Alto Norte, Salão Alto Norte, o primeiro evento do gênero, que irá reunir aqui no Hangar os melhores marcas do setor automotivo. Quer dizer, é uma ousadia se pensar em fazer um salão de automóvel na Amazônia. E isso foi toda a ousadia que a Faz e Acontece trouxe. Então, só podemos ser parceiros e torcer muito para os bons negócios e contar com esses parceiros dos próximos e dos outros anos. Bom, obrigado. E olha só, você que está em casa, você fica com imagens aqui da Agenda 2013 da Faz e Acontece, aqui do Hangar. Programa bacana, oferecimento, eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. As Bebempresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários, está na ponta de seus dedos. Nazaré, conheça o novo Nazaré da Augusto Montenegro com magazine completo. A nova sessão eletro e muito mais para você. Proteção total e amada, segurança e prêmio para você o tempo todo. Parque Shopping, o shopping da sua vida. Tudo Casa, o Tudo da Construção, está na Tudo Casa.